Vai ser o segundo leilão fazendo Dom Bosco, será em Apiacais, dia 19, ao meio-dia. Estamos com 40 touros, muito otimista, baseado no que aconteceu ano passado. Estamos com a responsabilidade de fazer um leilão melhor do que o ano passado e será. A tourada é uma tourada melhor que a do ano passado, uma tourada dentro dos programas de melhoramento das raças ebuínas. São touros com as costelas bem profundas, arqueadas, com a musculatura bem evidente. A tourada é toda com um registro genealógico definitivo, andrológico e toda a parte sanitária em ordem. Legenda Adriana Zanotto